Perfeito, sem entrar naqueles outros assuntos que falaremos daqui a pouco, claro, inevitável. Não, senão o Uribe acaba com o programa agora, né? Se não, o Uribe... É diadema e fogo. É palestrinha, palestrinha. Então, eu acho que ficando, que eu acho que é importante, claro, os outros assuntos, mas eu, sem ser chato, mas no Twitter do presidente, eu gostaria de, além da menção direta que ele fez corretamente ao ministro da Fazenda, ele fez a Câmara dos Deputados, mas tivesse uma menção direta ao presidente da Câmara dos Deputados. Todo mundo gosta de carinho, acho que não existe... E um carinho político ao presidente da Câmara, que foi, defendeu, colocou a sua cara prêmio, foi lá, foi a luta, regimentou, buscou uma solução consensual junto com o deputado Aguinaldo Ribeiro, foi fundamental. Então, eu acho que essa lembrança aí é muito importante. E o governador Tarcísio, que, claro, nós já lemos com mais calma posterior, agiu de forma republicana, racional. Uma coisa é direita racional, outra é uma direita que está fora do campo racional e institucional. Ele é governador do maior estado da federação, 22,5% do eleitorado. Um PIB maior do que a Argentina. Tem uma economia plural, muito plural. Não é uma questão só do setor primário, só do setor secundário, só do setor terciário. Não, é uma pluralidade econômica e com interesses, algumas vezes, divergentes. Ele conseguiu reunir a bancada, primeiro foi correto, reunir a bancada. São 70 deputados. E conversar com quem? Com o ministro da Fazenda, porque ele não é mais candidato. Ele é presidente, ele é governador do estado de São Paulo. E o senhor Fernando Haddad é ministro da Fazenda, não é mais seu adversário eleitoral. É assim que funciona a política. Quem ganha, leva, quem não ganha, perde. E no exercício do cargo, os dois estão em cargos distintos, como na esfera estadual do federal, tem de conversar e conversa política. Ele foi, nesse sentido, queria até deixar registrado também aqui, muito corajoso, porque ele podia ficar em cima do muro, fingir que não era com ele, transferir a responsabilidade para os deputados, não. Ele estudou também o caso e isso é importante, ser a favor ou ser contra, tem de estudar. Ver por que é a favor. É porque a reforma, ela é a curta e médio prazo fundamental ao país. Discutir as questões que a Liz resumiu muito bem, e quem é contra, teria de apresentar uma proposta concreta para o que era contra. E não apresentou, você não é de oposição só porque é contrário. Você tem de ter propostas alternativas. Então, nesse sentido, para não avançar na outra discussão, foi muito bem o Tarcísio. A questão da imagem dele ao ministro da Fazenda, o que ele ia fazer? É se esconder, pôr uma máscara, ia se fantasiar? Não. É uma relação republicana. República é assim. Democracia é convivência de contrários. É concordância e discordância. Não é atenção total, contínua, para criar clima de guerra civil. Não. E ele agiu sem o edano que se recebe. E sabe quão importante é também para o seu estado que ele governa, o estado de São Paulo? Ele tem boa relação com o governo da União, republicanamente falando. Então, nesse sentido, e nós vimos como que o PR e o Uribe mostrou muito bem, entregou, pô, foi 36 a 2, 36 favoráveis e dois contrários. O PP, 81% votou a favor. Ou mesmo no partido do Valdemar, 18 parlamentares votaram a favor da reforma. Ou seja, isso que é construir república. E nós sabemos quão importante, três décadas, falando em reforma partidária. E vai ter um reflexo econômico, eu concluindo, muito positivo. Pode garantir. E nós falamos ontem, quem tem a caneta é uma coisa, quem não tem é outra. E hoje quem tem a caneta é Tarcísio Gomes de Freitas, não é Jair Bolsonaro.